Galera, vamos pro carnaval, né gente? É carnaval, né? Vamos pro carnaval, vamos pro carnaval aí, ó A massa se reúne em um motivo só Claudinho, puxei, é nóis Claudinho, vamos pra sempre, vamos, vamos muito Vamos, tá aqui sempre, ó Pampa, caralho Bochecha, irmão, tamo junto, hein? Tá loucando aqui embaixo, hein? Tchau É isso, é nóis Carnaval, né gente? Carnaval é isso, né? Vou botar o carnaval pra vocês curtirem um pouquinho Eu tô com dó de vocês, hein? Vou botar Alô, boián! E o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz, 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 feliz E o pobre é pra cima E o pobre é me orgulhar E ver a consciência que mora Rio de Janeiro, né gente? Praia, carnaval, convida, né? Se eu sinto medo de viver Pois moro na favela e sou muito desrespeitado A tristeza e alegria de caminhão agalado Uma santa protetora Deixa eu pegar E aí E aí E aí E aí E aí E E aí E